Temos um aspirador robô que ganha este prémio aqui, Red Dot Winner 2021, e ainda por cima, com visão 3D, significa o quê? Que além de fazer o mapeamento em 2D, faz o mapeamento em 3D. Isso tu nunca viste. E hoje, vou-te contar tudo. Aspirador 360, modelo S10. Um aspirador que ganha o prémio Red Dot Winner 2021, posso-vos dizer que as minhas expectativas estão no topo. E quando um aspirador robô que apresenta tais características, e com esse prémio, tem que ser mesmo muito bom. Porque eu trago tantos aspiradores robôs aqui para o canal, a concorrência é muito alta, e ainda por cima dos topo contra este. Portanto, vamos ver o que é que ele oferece, e vou-vos contar tudo. Primeiro, unboxing rápido. Primeiro, esta doca serve para tu carregares o teu aspirador, robô, e tem um prémio também que eu gosto bastante, que é poderes selecionar para onde é que vai este fio do carregador se sai do lado direito ou do lado esquerdo. Porquê? Está encostado à parede, dá jeito de selecionar, porque assim pode ficar direcionado para a tomada, para tu poderes ligar o aspirador comodamente e ficando na posição certa. Portanto, é perfeito. Depois, temos aqui este tanque. Este é um aspirador robô que lava, mas também expira. Ou seja, usando a Mopa, tu tens aqui um tanque de 520 mililitros. Temos também manual de instruções. Manual de instruções que vem em todas as línguas português, espanhol, italiano, menos português. Mas não se preocupem que isto é bem fácil de utilizar, e já vos estou aqui a explicar. Temos também aqui alguns adaptadores, se quiseres ter, para poder pôr a usar, consoante a tomada que tenhas. E, de facto, também temos aqui o tanque de 500 mililitros. Este tem 520 mililitros, este tem 580 mililitros. Portanto, são tanques bastante generosos. Ambos ficam colocados imediatamente no aspirador, porque ele fica a fazer as duas funções. Não tens que retirar um e pôr outro. Quando quer fazer alguma determinada função, cegueres Mopa ou expirar. E temos também aqui o filtro dentro, que depois tens que retirar e utilizar. Mas, de facto, estes são os... Tudo o que tu encontras na caixa está aqui à tua frente. Este aspirador robô tem 3 lasers. O chamado Triple Eye Sensor Leader. Em que tu tens o primeiro sensor, que é o principal, que deteta até 6 a 8 metros. O que é excelente. Porquê? Porque quando ele está a aspirar, ele vai já detectar à distância quanto é que há a nível de objetos para se desviar. E mesmo que tudo mudes, alguns objetos, ele já está a detectar e perceber que há algumas mudanças. O que é muito inteligente. Temos também o laser frontal, que, de facto, é um laser que é muito interessante, porque vai até 0.4 centímetros de altura. Todos os objetos que estejam mesmo à frente e que tenham alguma altura, por exemplo, revistas. Eu fiz um teste e até pus uma revista. Eu pus outra mesmo logo à frente. E ele desviou-se sempre. Aliás, eu testei várias vezes. Ele sempre conseguiu fazer com sucesso. Conseguiu também, por exemplo, uma chinela. Eu pus a chinela e ele também desviou-se logo. Foi muito engraçado, porque, de facto, este laser é muito interessante para o facto de poder desviar rapidamente dos objetos. Temos também o outro laser, que é o laser wall. Significa que consegue terminar a altura, por exemplo, da sala onde está e dos objetos que estão à frente. Porquê? Porque ele quer passar, por exemplo, debaixo de uma cama. Então, ele sabe que, efetivamente, se tem uma determinada altura. Como ele calculou essa altura com este sensor, ele passa tranquilamente por baixo dos móveis e não vai ter problema nenhum de riscá-lo. Que é esse um grande problema, às vezes, de alguns lasers que não detectam isso e podem fazer com que risque a mobília como também risque o espirador robô. E, se vocês repararem, este é o espirador robô que tem os lasers todos dentro da caixa. Ou seja, não tem nenhum exterior, como a maior parte dos espiradores robôs tem sempre um laser no topo saliente e esse laser, às vezes, pode embater alguns objetos da casa como cadeiras e etc. Outro ponto que eu gostei bastante nesta espirador robô tem a ver com os tapetes. Ele sobe até 2 cm de altura e experimentei vários tipos de tapetes um bocadinho mais altos, outros mais baixos e ele, de facto, sempre conseguia fazer um bom trabalho. E, ao mesmo tempo que ele sobe esses mesmos tapetes ele consegue detectá-los e consegue também desenhar no próprio mapa o que é algo que é inovador normalmente eles não fazem isso e também tem outra coisa que é, consegue, de facto, aumentar a potência quando está em cima do tapete. de facto, quando tu estás a aspirar uma casa se tem os tapetes nós temos que fazer imprimir mais força mais tempo e eles, então, automaticamente aumentam a potência para que te façam um melhor trabalho. Agora vou-vos mostrar o que ele aspirou vejam só impressionante, não é? a caixa quase completamente cheia e digo-vos mais eu normalmente deixo só 3 dias sem aspirar em todos os testes que eu faço de aspiradores robôs e, de facto, ele aspirou isto tudo e fui no modo normal ele tem 4 modos até tem 2 modos acima deste que eu utilizei eu utilizei o modo standard e foi que ele aspirou. E outra coisa o meu apartamento tem 170 m² e ele, efetivamente, não foi só a 2 quartos que eu não deixei e desses 2 quartos cada um deles tem 16 m² significa o quê? que ainda restou 43% de bateria e é ideal para um apartamento grande este aspirador robô está preparadíssimo para um apartamento de 170 a 200 m² se tu quiseres também podes fazer o resume ele pode ir para a doca voltar e aspirar outra vez portanto, o que resta da casa portanto, é importante salientar que este aspirador que dá para todos os tipos de serviço e ainda por cima dá para até 10 mapas se tu tiveres um duplex ele guarda esse duplex e o primeiro andar e o segundo portanto, é um aspirador que é essencial para pequenos apartamentos mas para grandes é fantástico. Aqui é de usar a mopa fazer os testes ele já está a limpar de forma fácil estão a ver ali o que ele deixa de rastro de água o que é excelente impecável os aspiradores às vezes precisam de duas vezes para limpar e ele está ali a limpar à vontade e já está impecável e aí fica tudo bem molhadinho a mopa realmente ele é bastante generoso a deitar água e aí isso é um pôr enorme muito interessante e eu nem sequer molhei a mopa normalmente uma das dicas que costumo dar é que é preciso limpar ou seja deitar um pouco de água nas mopas para que tenha mais efeito e efetivamente ele conseguiu limpar e deitar logo muita água sem precisar desse truque e vejam isto esta coisa que está aqui este um stop da porta muitos aspiradores hoje não gostam disto e até às vezes ficam um bocado passados e passam por cima e até estragam um bocadinho o próprio equipamento ele detectou e passou tranquilamente lá está o sensor frontal é fantástico e continua a limpar falo-vos agora então da aplicação 360 onde tu podes controlar o teu robô aspirador é muito completo ele vem em inglês não tem português mas tem outras línguas espanhol francês etc mas dá é fácil perceber o que é que ele está aqui a dizer portanto tem o filtro quanto é que já foi utilizado o sensor quanto é que tens que fazer a limpeza e ao clicar em cima vais ter aqui o mapa para fazeres a utilização e para mandares para determinadas áreas podes por exemplo carregar aqui no mop mode e selecionar se queres que ele limpe ou seja aspire e use a mopa ou então só use a mopa ou só aspire portanto é uma aplicação excelente temos também a opção de no go zone portanto podes selecionar por exemplo que ele não vá para este determinado tapete ou é que ele tu pões e ele aspira a casa toda e não vai para aquele determinado sítio imagina que tens algumas compras de casa e que não arrumaste pões a determinada zona que pretendes que ele não fique a aspirar portanto está aqui o vermelho você seleciona a zona que ele não quer que vocês que não querem que ele vá temos também então a parte mais espetacular que aí eu quero salientar e acho excepcional portanto vou por aqui whole house e temos a opção 2D e agora vejam o show 3D 3D isto é inédito pelo menos de tantas pessoas que eu trouxe aqui para o canal é incrível e depois vejam a quantidade de eu tenho vários tapetes pela casa e ele detecta os e consegue para ver olha aqui olha aqui outro tapete olha aqui outro espetáculo e temos aqui a opção em 3D não podemos estar aqui a selecionar as zonas não é tão bom mas temos a opção 2D para fazer a seleção portanto estou a ver aqui 3D maps portanto é só para demonstração mas as funções é na versão 2D é importante referir isso toolbox é onde acontece toda a magia ou seja tem aqui monstros de funções para atualizar para encontrar o robô para RC mode é para controlar as duas pessoas do robô através de joystick ou seja em vez de estar a te controlado para mandá-lo para cada zona e quer dizer é uma aplicação fácil e intuitiva para utilizar podemos selecionar aqui por exemplo room ou area e podes selecionar então a zona que pretendes só que ele aspire o que é ótimo não é verdade portanto vou aqui e seleciono a zona só que quero que eu aspire e podemos pôr peço desculpa e podemos selecionar para que faça a limpeza duas vezes portanto uma vez portanto podemos insistir para que ele faça duas vezes a limpeza num determinado sítio caso esteja muito sujo mas a aplicação posso dizer que é das mais completas que há porque efetivamente dá para fazer tudo até dá para fazer o shadow que é para programar para terminar a dia terminar da hora todos os dias portanto a aplicação é talvez das mais avançadas que há no mercado e está aprovada em soma temos um aspirador robô bastante completo interessante no modo que faz o modo 3D e o 2D o 3D realmente é uma mais-valia dá para ver o nosso apartamento por completo temos uma aspiração bem feita temos uma mopa também muito interessante e que trabalha bem e realmente a aplicação é muito completa e isso dá-me uma segurança que posso fazer tudo o que quiser com ele e não só também é importante referir que isto é um aspirador que dá-nos uma paz quando nós mandamos o aspirador para limpar por exemplo eu mandei aspirar na minha sala e tem brincade também da minha filha eu deixei espalhado assim no chão e vocês podem reparar que é um aspirador que ele consegue detectar previamente quase praticamente tudo o que está à volta e isso é algo que é muito mais avançado do que a maioria dos aspiradores robôs até mesmo hoje topo ele é o melhor até hoje na minha opinião a detectar o que vem para desviar-se o que é que tem à frente e então ele diz assim ok se é para ir para a direita porque não consigo passar tudo bem tem revistas ele desvia-se se tem chinelos ele desvia-se tem fios ele quase que quase que adivinha quase o que é que vai acontecer mesmo que às vezes ponha ali uma coisa assim por imprevisto e ponha à frente ele automaticamente movimenta-se para mudar e isso é um verdadeiro descanso porque quando tu por exemplo queres sair de casa queres sair de casa e deixar o aspirador a aspirar a casa ele vai-te dar garantias de ser melhor do que os outros a detectar qualquer coisa que esteja imprevista é que normalmente nós temos sempre de deixar o apartamento preparado mais ou menos para que ele limpe não podemos deixar o apartamento ao Deus dará não é? mas se te esquecer de alguma coisa possivelmente ele vai detectar e vai-se desviar e isso é um ponto mais portanto o meu trabalho está feito eu deixo na descrição toda a informação deixo cupom de desconto se estiver disponível se não estiver disponível adirem ao meu grupo de Facebook com mais de 38 mil pessoas nós falamos de tudo um pouco de cupons de desconto desde aspiradores robôs aspiradores verticais smartphones etc e gosto também de ver a vossa felicidade também quando vocês recebem os ditos aspiradores robôs partilham a dizer que receberam um dia tal aspira bem não aspira etc portanto adoro o vosso feedback portanto temos uma comunidade ali excelente onde podemos poupar dinheiro este aspirador realmente é caro mas tem uma opção de poderes comprar mais barato com cupom e pronto fica aqui o meu feedback em que tentei transmitir o que eu acho que é mais importante neste aspirador é uma mais-valia quem comprar vai ser muito feliz e tem é um aspirador que tem concorrentes diretos sim de facto mas principalmente o único que eu digo assim que se calhar pode fazer frente a frente é o S7 Roborock que eu trouxe para o canal mas esse é o melhor na mopa mas a nível de detecção de objetos S10 ou seja este 360 S10 é implacável portanto quem tem um apartamento grande e com muita coisa muitos objetos muitas cadeiras muitas coisas este é o must ok? então vá fiquem bem um grande abraço e até uma próxima o vídeo já terminou e queria te convidar para veres o próximo porquê? porque é o melhor aspirador a rondar os 200 euros sim daqueles sem fios desce homem é verdade caso tenhas gostado deste vídeo dá um gosto e queres ver o próximo vídeo que eu faça subscreve o canal aqui em baixo está bem? vá fica bem